Galera, você quer moezas de Fifa pra imitar na Weekend League ou chorar como eu? Vai na IGVALT.COM O sistema mais épico de entrega de coins Vocês podem ver elas indo para sua conta em questão de segundos Rápido, passe, automático pra você Use o código FRED para um desconto mostrão BOOM! E aí molecada, sem mais enrolação Essa já é a intro, o começo da segunda temporada do The Journey Um molequinho que o irmão dele trabalha na EA Moleque é lá na Alemanha Ele já tem um jogo cedo E postou isso no canal dele E eu estou trazendo aqui agora pra vocês Vamos dar o play e vamos ver junto Se você estiver ouvindo alguma voz de fundo chata É a voz do menino que gravou esse gameplay E está todo empolgado porque ele já tem o Fifa Aí a cena do Dani E o Hunter andando pelas ruas ali do Rio de Janeiro E a molecada lá, camisa do Roberto Carlos Tracando ideia, passando no meio dos caras E indo direto pra quadra, tá ligado? Não compensa nem mostrar o áudio pra vocês Porque está tudo em alemão E ali as legendas em alemão Por isso que não dá nem pra eu traduzir pra vocês, tá ligado? Mas beleza, o importante é ver o que está rolando aqui na cena, né? São quatro moleques lá na quadra brincando E o Dani e o Hunter só andando de boa ali Sem ser reconhecido Trocando uma ideia E é naquelas, né, molecada? A gente já vai deduzir o que vai acontecer, né? Esses moleques vão convidar eles pra bater aquela bolinha E se você já tem uma ideia que isso ia acontecer Mas por que a gente vai mostrar o The Journey oficialmente aqui no canal? Bora pular um pouquinho pro gameplay logo? Beleza, molecada? Três, dois, um E assim começa o gameplay Obviamente, o molequinho está controlando o Hunter Aí tem o brasileiro Renan Já deu uma quebrada ali na costela do Hunter E a bola... Ah, a bola sai, a bola sai Tem lateral aí tudo Aí o Hunter com a bola Tocando pro Felipe E o Dani que estão no mesmo time São três contra três, molecada E é golzinho, né? Parece que o gol é meio grande Mas acho que ali, ó Dá pra ver que é golzinho Aí o moleque tentando fazer gol E ele já fez o primeiro gol Já fez o primeiro gol E aí, galera Não me lembra tanto o Fifa Street Assim, pra ser sincera com vocês Esse estilo aqui de gameplay Né? Eu esperava mais Esperava que seria mais como o Fifa Street Já que a gente vai ter o prazer de usar isso somente uma vez no jogo Não custaria nada eles fazerem o estilo mesmo, né? Do Fifa Street Cheio das habilidades, os skills, né? Mas tá de boa Então, esse é o gameplay aqui É... Já tá 2x0 pro time do Hunter E a molecadinha tentando fazer os seus skills, né? A molecada brasileira, né? O sangue brasileiro que a gente tem De dibrar, jogar E aí vem o Williams correndo com a bola Já tocando pro Felipe E o Felipe... Ó, a molecada de dó Nossa, mano O menino que tá controlando o Hunter, velho Pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira comigo Então, galera Esse é o gameplay Simplesmente isso O molequinho é sortudo Já tem o Fifa 18 primeiro Porque o irmão dele trabalha na EA Pelo menos foi isso que ele falou Nos comentários do vídeo dele Vou deixar o link aqui também no canal Vai que ele traz mais conteúdo mais cedo E vocês também vão querer ver O cara meteu a sarrafada goleada E aí agora eles estão lá de boa Trocando aquela ideia Um junto, um com o outro Ó lá Cumprimentando Bom, acho que essa foi a cena A primeira Do The Journey Segunda parte, molecada Aí os caras trocando uma ideia Se despediram da molecada Aqui no Brasil Na favela Rio de Janeiro Opa, desculpa Comunidade E agora aí Trocando uma ideia Um com o outro E essa foi a cena do The Journey, molecada Vocês estão empolgados Com o The Journey FIFA 18, mano? Infelizmente eu não faço ideia Do que tá acontecendo aqui no diálogo, né? Esse foi o vídeo O moleque mostrou a primeira parte Da cena no Brasil Finalmente Completinha Ó lá Que louco, mano Dani Os caras trocando ideia Olha o que é legal, mano Que louco, velho Essa é a intro do The Journey, mano Que massa Empolgado demais Muito ferradão Se você curtiu Tá empolgado Arrepiando aqui, mano Pra jogar The Journey Que loucura, mano Deixa aquele like Se inscreve no meu canal Lute pelos seus sonhos Abraço Tamo junto E... Tchau!